Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta AME Digital Nova conta digital AME onde você pode ganhar uma parte do que você comprar através da conta digital AME de volta na sua conta é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, muitos inscritos do canal me perguntando dessa nova conta digital AME tinha outros ido na frente, eu tive que pular devido a essa quantidade de pessoas perguntando dessa conta digital então eu vou explicar para vocês como que funciona na prática essa conta digital AME você vai digitar o seu cadastro, seguir o caminho passo a passo pronto, sua conta digital AME é aprovada e aí você vai cadastrar um cartão de crédito seu, seja ele qual for e você pode usar essa conta AME comprando no site, neste momento, dasamericanas.com e aí você vai digitar, escolher o produto que tem lá com o símbolo AME no site da Americanas, neste momento só tem Americanas funcionando e uma parte do valor que você comprar no site da Americanas.com volta para você na sua conta AME para você usar da forma que você quiser então é como se fosse um cashback você compra no site da Americanas.com e volta para você em formato de cashback na sua conta AME para você usar da forma que quiser então, por exemplo, hoje nós vamos ver uma simulação no site americanas.com.com.amE e vocês estão vendo na tela do vídeo o valor de 10% de volta na conta AME tá? Como que funciona isso? Vamos supor que você escolhe um produto aí de 2 mil reais então, 200 reais volta para você em bônus cashback na conta AME tá? E aí você usa da forma que quiser tá? Vamos fazer uma simulação então, olhando aí na tela do vídeo então você vai selecionar o produto que você quer e vai selecionar a opção AME, tá? Selecione a opção AME vai abrir uma telinha QR Code, tá? você vai criar uma conta que você já tem criada dentro do aplicativo toque no botão pagar que é esse coraçãozinho que está no meio do aplicativo para ativar a câmera aponte seu celular para o código ao lado QR Code tá? Agora só finalizar o pagamento no seu aplicativo AME talvez com o cartão que você escolheu que está já cadastrado no seu aplicativo, tá? e aí você está vendo esse QR Code na tela aparecendo você vai ganhar de volta 250 reais, tá? então, olha que legal você vai comprar, tá? seguir esse passo a passo como eu fiz você viu que eu escolhi aí uma TV, né? e escolhi a opção de pagamento pela AME se eu não quisesse pagar com o cartão AME então teria as outras opções, como cartão americano, cartão de crédito, boleto pelo técnico, mas aí você não ganharia esse bônus esse ganho de volta com o cadastro da conta AME você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, tá? parcela mínima de 10 reais na americanas.com tá ok? eles pedem 30 dias para o crédito cair na sua conta AME mas segundo a AME, bem antes que o crédito aparece aí no aplicativo, tá certo? você pode carregar a sua conta AME através do cartão de crédito está cadastrado, tá? você pode também transferir dinheiro da conta AME para outras pessoas que esteja cadastrado, tá? então pode ser feito isso também na conta AME tem que ficar o extrato da conta AME o limite máximo que você pode ter na conta AME é de 5 mil reais, tá? você pode transferir saldos para outros usuários AME através da sua conta, tá bom? selecionando lá o CPF ou o telefone celular tá ok? então você pode receber valores de outros usuários grátis enviar valores para outros usuários grátis comprar com AME grátis carregar saldo grátis, tá? saldo do receba de volta que é o cashback até 30 dias transferência de valores entre usuários até 6 horas aprovação de pagamento em conta AME 72 horas estorno de pagamento 72 horas retorno devido impossibilidade de operação automaticamente e carregar saldo até 72 horas tem os contatos da AME aqui atendimento.com e telefones aqui à disposição e atendimento segunda, sábado, às 9h às 20h eu achei uma conta legal que você pode aí mais uma que você pode fazer dinheiro comprando e recebendo de volta não é verdade? então você usa o cartão de crédito que você vai ganhar muitas vezes então é uma forma de você ganhar dinheiro fazendo compras então como que você vai fazer? você vai cadastrar o seu cartão de crédito seja ele qual for na conta AME e vai fazer compras por enquanto no site da americanas.com e vai receber de volta o cashback na sua conta AME e o seu cartão participa de programas de fidelidade além de você ganhar de volta o cashback na conta AME ganha milhas para depois trocar ou vender da forma que você quiser pelo seu cartão de crédito então tem benefício que não acaba mais eu achei muito legal essa conta AME aí ao meu ver é uma conta legal assim que abrir mais parceiros ficará melhor ainda vale a pena já fiz a minha só falta agora gastar bastante tá certo? pessoal espero que tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então? vou mandar um abraço para o meu amigo Marcelo César de Lins aqui interior de São Paulo um grande abraço meu amigo Juarez de Oliveira Bauru também um grande abraço aqui para o pessoal de Bauru interior de São Paulo o pessoal de Itu e o pessoal de Marília interior de São Paulo em peso ligado aqui no canal cartões de crédito a alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus aqui surreal´s bauru advice pi